Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, B&M Iluminação, Melhor Ar, Rubar Design, R&N Borrachas, Provence Baby, Dimari e Millennium Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura e com o Luziane Paulino tenho o prazer de apresentar mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. Começamos o Casa Design com Nayara Azevedo que fala pra gente sobre um item bastante cobiçado em empreendimentos residenciais contemporâneos, a varanda gourmet. Depois, Leonardo Dias fala sobre o trabalho dos designers do Estúdio Bola. E a gente encerra a primeira parte do programa com dicas de climatização com o especialista Kennedy Borger. Dando sequência, Joyce Stella apresenta uma alternativa bem interessante para o uso de adesivos na decoração. No Toque Retoque, a gente confere as imagens da maqueta eletrônica de Harrison, nosso telespectador que entrou em contato para participar do quadro. Depois, Ingrid Brilhante traz as novidades da agenda Casa Design. No terceiro bloco, continuamos com a série de matérias especiais produzidas na Letônia pelo nosso apresentador, Marcelo Moura. E tudo isso é agora, no Casa Design, gravado semanalmente aqui na Millennium Objetos. Receber em casa é uma arte, seja para um jantar mais elaborado ou uma confraternização informal entre amigos, precisamos ter cuidado com o cardápio, com a decoração e, é claro, dispor de um espaço apropriado. Hoje em dia, isso é possível até mesmo em pequenos apartamentos, principalmente naqueles equipados com varanda gourmet. Quem fala mais sobre isso é Nayara Azevedo no quadro Moda e Arquitetura. Assim como na moda, a arquitetura segue tendências. As varandas gourmet se tornaram um espaço indispensável em quase todos os novos empreendimentos imobiliários, sendo muito utilizada como um espaço de confraternização entre amigos e parentes, o famoso churrasco. As varandas também podem ser utilizadas como salas de jantar e áreas para descanso. É importante pensar em todas as suas necessidades antes de definir um projeto para a varanda gourmet. Caso a varanda tenha um espaço limitado, é bom considerar todo e qualquer aproveitamento de espaço. Com varandas maiores, é possível ter um projeto mais minimalista, com amplos espaços para a circulação entre os móveis. Deve-se certificar também das regras do condomínio em relação à alteração da fachada e da estrutura da varanda, pois muitos já têm padrões pré-definidos para revestimento, pintura, janelas e etc. Em muitos casos, é possível customizar completamente o ambiente. Embora a varanda seja coberta, é impossível escapar da luminosidade natural. Para isso, investir em móveis indicados para áreas externas é a melhor saída para garantir maior longevidade aos produtos. Eu sou Nayara Azevedo, arquiteta e blogueira, e vou ficando por aqui. Mas na próxima semana, volto com muito mais moda e arquitetura para você. Obrigado, Nayara. Ótimas ideias e dicas para a utilização da varanda gourmet, né? Principalmente o cuidado na escolha do mobiliário para áreas externas, como ela falou, né? Eu adorei. Agora vamos falar sobre design. Você conhece o Estúdio Bola? O nome em si já chama bastante atenção. Mas o destaque fica mesmo por conta dos traços do mobiliário que leva a essa assinatura. Confira mais detalhes com Leonardo Dias. O Estúdio Bola foi criado pelos arquitetos Flávio Borsato e Maurício Lamosa. Uma coisa que de cara chama a atenção é o nome Estúdio Bola. Por que bola? Segundo os próprios arquitetos, o nome surgiu de uma simples brincadeira com as iniciais dos sobrenomes Borsato e Lamosa, que formam a palavra bola. O Estúdio Bola é reconhecido por seu design inovador. Cores, proporções, desenhos e cenografia formam as peças desenhadas pelos arquitetos. A qualidade e destaque em suas criações é tão grande que é difícil destacar apenas algumas delas. Porém, para que você tenha um pequeno conhecimento do que estou falando, podemos citar entre suas criações a poltrona Shell, a mesa Lloyd, a poltrona Mexirica e a poltrona Allegro. Quando a dupla desenha uma linha de produtos, começa uma longa jornada de pesquisa de matérias-primas. Além de um longo acompanhamento do processo de produção, contatos com os empresários que os representam, posicionamento da marca nos pontos de venda e até mesmo no treinamento dos supervisores de venda. A pesquisa em tecnologia e matéria-prima está sempre presente no trabalho que fazem. Flávio e Maurício estão sempre frequentando feiras internacionais em busca de aprimorar e viabilizar a ousadia em seus projetos. Essa vontade de ousar é a grande mola propulsora que torna o Estúdio Bola uma marca de respeito. Eu sou Leonardo Dias, arquiteto, e espero você aqui no programa Casa Design. Gostou do que viu? Vale a pena conferir mais informações no site www.estudiobola.com O verão não chegou ainda, mas o calor já está tomando conta da cidade. Vai comprar ar-condicionado? Não faça isso antes de ouvir as dicas do nosso especialista, Kennedy Borja, que hoje fala sobre cuidados que devemos ter com a instalação de aparelhos tipo split. Olá amigos! Hoje daremos continuidade nas dicas de instalação do split para que o seu aparelho, independente da marca, tenha a melhor eficiência e, consequentemente, um melhor consumo de energia. Em nossa última participação, nós falamos dos limites de distância que devem ser observados na hora de instalação das unidades evaporadoras e das unidades condensadoras. Essa distância máxima consta tanto no manual do aparelho como no site do fabricante. No entanto, não basta apenas conhecer esta informação para que seu ar funcione como deve. Outro fator importante, e por isso eu ressalto, a importância de um especialista para a instalação do seu ar-condicionado. Ainda com relação à distância, é a quantidade de curvas que a tubulação terá que fazer no processo de instalação de seu split. Uma coisa que muita gente por aí nem se dá conta é que a cada curva da tubulação se encurta a distância máxima prevista pelo fabricante. Ou seja, uma instalação sem um projeto prévio pode e fatalmente resultará num ar-condicionado não trabalhando na capacidade plena para climatizar o ambiente. Apesar de estar com a quantidade de BTUs correspondente ao tamanho do local instalado, como consequência de não se observar a quantidade de curvas, poderá haver desde a não climatização satisfatória do ambiente até um consumo exagerado de energia pelo equipamento. Tudo isso ocasionado pela instalação realizada por um profissional não qualificado. E estamos terminando mais uma participação com as dicas do especialista. Quero animar vocês a nos mandar suas dúvidas sobre qualquer serviço ligado à climatização. Manda um e-mail para nós que responderemos aqui no quadro O Especialista. Aproveita e faz uma visita nas nossas redes sociais, que lá também tem muitas dicas e promoções exclusivas. Nosso Instagram é melhor__ar e a nossa fanpage é facebook.com.br Fica com Deus e até nosso próximo encontro! Na melhor ar, você não corre o risco de alguma coisa dar errado. A loja tem profissionais capacitados para orientar o cliente da melhor maneira possível. Se está precisando de ar-condicionado, não deixe de visitar a loja. A gente faz uma pequena pausa, mas não sai daí. No próximo bloco, tem as dicas e truques de Joyce Stella, Toque Retoque com Mônica Luizzi e a nossa agenda apresentada por Ingrid Brilhante. Não perca! Não perca!